Olá pessoal, mais um Revista Dávila no ar e hoje, gente, vou mostrar muita coisa bacana para vocês. Vamos começar passando pela nova opção turismo, a nossa opção de turismo aqui na cidade. É exatamente isso, ela completou 30 anos, 30 anos de sucesso, 30 anos ajudando as pessoas a realizar sonhos. E foi um evento muito gostoso, eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas antes, eu vou dar uma passadinha lá na Alfabeto para contar algumas novidades desse dia da criança. Deem uma olhadinha. Gente, vocês estão vendo essa malinha aqui? É exatamente aqui que a equipe da Alfabeto coloca os modelos mais incríveis para crianças de 3 meses a 12 anos. É bem aqui que vai a moda infantil. E você escolhe na comodidade da sua casa. Não é bacana? Eu também acho muito bacana. Então aproveita agora, dia da criança, Natal, ó, peça a sua malinha lá na Alfabeto. Então, como eu falei para vocês, vamos até lá, a nova opção turismo. Então, como eu falei para vocês, vamos lá. Tchau, tchau. Bom, gente, eu fiquei sabendo de uma novidade incrível, que era até então de bastidores. Mas a Tânia vai nos contar, nossa secretária de cultura vai nos contar essa novidade, Tânia. É, nesta semana, né? Primeiro, né? Boa noite, né, Tânia? Nesses eventos que nós estamos hoje aqui na nova opção, 30 anos, uma loja que promove o turismo, que faz parte do nosso circuito. E nesta semana a gente recebeu o certificado de município turístico do governo federal. Então, acho que é super importante, né? Estamos aí também no páreo, já como cidade turística. E um dos pontos principais é exatamente essa parte de eventos. Então, agora, em breve, já teremos o Natal novamente, mas grandes eventos que acontecem durante o ano. Nos ajudaram, né? Assim como nós temos também o turismo de negócios muito pontual e muito forte no município. Mas o turismo de eventos também mostrando aí sua marca e nos auxiliando. Um lugar melhor, impossível para anunciar isso. E realmente, Tânia, como tu falasse, 30 anos de nova opção, 30 anos dessa agência tão querida pelos indaiatubanos, né? De lá de trás e trazendo essa tradição. E agora, mais um motivo, né? Para incentivar o turismo aqui na nossa cidade. Exatamente. A gente tem que valorizar as empresas e as empresas que acreditaram no município, como você falou, há 30 anos atrás. E esse desenvolvimento gigante que o município teve, né? Em todos os aspectos, né? Está aí para provar, nesses últimos 30 anos, o que isso significou e o que isso significa, né? Nos dias atuais. Então, a gente tem mais a que comemorar e que sejam mais 30 anos e que venham mais 60 anos, que é isso que a gente deseja para tudo aquilo que é bom. Com certeza. E agora, só um outro assunto, tu falasse a respeito do Natal. Eu estou numa expectativa, Tânia, porque eu sei que tu prepara todos, todo ano, cada dia, cada ano mais lindo que o outro. É, vamos vir aí esse ano, provavelmente já na semana que vem, iniciando todas as montagens, todo mundo brinca. Eu falei, olha, passou o 7 de setembro, a gente começa já a articular o Natal. É um Natal extremamente grandioso aqui no município e que a cada ano a gente trabalha exatamente para as pessoas do município e consegue fazer com isso toda essa demanda turística que a região inteira vem para cá para ver o nosso Natal. E a gente fica muito feliz com isso, com uma grande programação nesse ano. Cada vez em Dayatuba, cada vez mais e o ano que vem, se Deus quiser, com muito mais programação. Eu tenho certeza disso. Obrigada, Tânia. Nada, e espero vê-la aí em todos os eventos aí no final do ano. Com certeza estaremos lá. E aí Tchau. Tchau. Bom, gente, ela já completou a maioridade aqui na nova opção, né, Julie? Me conta um pouquinho dessa trajetória, desses 30 anos, dos quais tu faz parte mais da metade, não é isso? Exatamente. A nova opção hoje fazendo 30 anos, né, e eu tô com eles há 18 anos, né, é uma vida aí, né? E a gente com muita batalha, né, muito suor, né, graças aos nossos clientes, né, a gente fazendo um trabalho aí de anos. E hoje a gente tá colhendo os frutos de tudo que a gente plantou, né? Hoje a gente tem aí uma grande, né, clientela que nos prestigia, que são fiéis, né, estão com a gente sempre. É, é muito importante, eu quero aproveitar aqui, trabalhamos com a família Canale, né? É um prazer muito grande trabalhar com essas pessoas tão incríveis, né? Sim, exatamente, é uma família muito querida, né, eu sou suspeita porque a gente tá há bastante tempo juntos, então é minha família, né, a gente tem muita abertura pra trabalhar, é muito gostoso, né, e a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E com relação à tua clientela, tá, o primeiro momento, tu tem sentido, nesse momento, tu tem sentido muita gente de fora, Júlia? Porque você tem um público fiel tradicional aqui na cidade, e agora com esse aumento de população aqui, eu imagino que tu deve receber muita gente de fora, né, muita gente... Exatamente, a gente tem, além dos nossos clientes que já são fiéis, que moram em Dayatuba, que já conhecem a gente há muito tempo, existe o boca a boca que a gente fala, né? Então, assim, um cliente acaba indicando a gente, pra outros clientes, as pessoas novas que estão entrando na cidade que não conhecem, e acabam indicando e conhecendo a gente, acabam conhecendo o nosso trabalho, e viram nossos clientes também. E vamos combinar, Júlia, é muito bom vender sonhos, não é? Porque viagens são sonhos na vida da gente. É verdade, a gente fala que a gente vende sonhos, realmente, né, viagens, assim, todo mundo que vem aqui, vem feliz, procura algo muito feliz, ou é pra comemorar algo, né, ou aniversário, casamento, é sempre muito bom, as pessoas são muito felizes, então é algo muito gostoso de se trabalhar, né, com viagens, com sonhos das pessoas, as pessoas, às vezes, vem aqui com um sonho na cabeça, a gente transforma, né, aquilo em realidade é muito gostoso. Parabéns pra você, junto com a nova opção Turismo. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, se ele tá feliz, vocês não têm a mínima ideia. E foi um repeteco, né, Júlia? Sim, com certeza. Qual foi a viagem que você fez, a última viagem que você fez aqui pela nova opção? Foi pra Buenos Aires, o navio. E conta pro pessoal qual foi a viagem que você ganhou. Foi nos Aires novamente, quatro dias. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu queria que você contasse um pouquinho do atendimento que você tem aqui com o pessoal, com a equipe da nova opção. Ah, sim, a gente tem um ótimo atendimento, né, a minha família inteira já fizemos várias viagens, não foi uma, mas várias viagens. E com a Carlinha que atende a gente muito bem, eu tenho viado muito. Então vale muito a pena ser cliente da nova opção? Com certeza, com certeza, vale sim. A felicidade é geral. Muito obrigada, viu, Júlia? Boa viagem, aproveite bastante. Muito obrigado. Boa viagem, aproveite bastante. Boa viagem, aproveite bastante. por esses 30 anos de sucesso dessa fábrica de sonhos que é a nova opção turismo. Bom, agora nós vamos para o intervalinho e já nós voltamos.